Música Glória a missão que passou por um ano nacional Agora nós vamos dar a oportunidade ao povo Aleluia Louvado Senhor Glória a Deus Você poderia fazer essa missão? Todos, orando ao Senhor, aleluia Fala para Ele, você já chegou Eu também estou aqui, aleluia E Ele está conosco Glória a Deus Não é diferente dos outros, mas é um mundo maravilhoso Amém? Glória A todos os irmãos Vamos orar Maravilhoso Deus e a terra do Pai Deus em nome do teu Filho amado Jesus Cristo Pai, eu quero te agradecer Senhor Louvar o teu nome Obrigado Jesus Pela oportunidade de estar aqui na tua casa Estamos aqui nessa noite Deus, com o único e verdadeiro intuito de te louvar Senhor De te adorar Bem dizer o teu nome E também Senhor de seres impactados pela tua palavra Pai, eu te peço Que o Senhor continue abençoando a cada um dos teus servos Que estão aqui presentes Os teus servos também estão a caminho Pai Pois é, cada um do Senhor que estará louvando o teu nome nessa noite Usa o teu servo que estará transmitindo a tua palavra Deus, recebe o nosso louvor Recebe a nossa adoração E prepara os nossos corações para receber a tua palavra Mãe Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo Eu te peço e te agradeço Amém Jesus Amém Jesus Amém Amém 243 243 Glória Aleluia Nós abrimos este mundo Vem teu nome, ó Jesus Cristo Aprecê-lo e amado Luz divina, venha a liso Luzaremos em tua face Ó Cordeiro ressuscitado Ó Cordeiro ressuscitado Pra ouvir o que nos morar Ó Cordeiro Manda tua palavra Pelo teu Espírito Santo Que no peito Com fogo lá Que enxugada Que no peito Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Te suplicamos Nossa vida Pra tua igreja Ó Cordeiro ressuscitado Abençoa 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 Glória! 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 Deus, muito obrigado por ter uma oportunidade porque nós sabemos, Deus, que o Senhor não precisa do nosso dinheiro mas quando nós ofertamos e nos damos na tua casa nós demonstramos para a nossa gratidão porque tudo que temos é o que o Senhor nos dá obrigado, Deus por isso que eu tenho abençoado os teus servos que tem que aproveitar e desmarcar na tua casa Deus, eu quero te pedir um abenço todo especial sobre os teus servos de igual modo eu quero também te pedir Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor os teus servos que não têm tido condição de enfrentar, de dizimar, Pai por um problema financeiro de desemprego, Pai eu te peço, Deus, que o Senhor abençoa uma porta, Pai que o Senhor possa segurar as casas para os teus servos que o Senhor possa repreender o Senhor, meu orador que o Senhor possa, Senhor, para resolver as causas, Pai impossíveis que os teus servos têm na justiça, Pai que a bênção, Senhor possa estar sobre a vida dos teus servos Pai, em nome do Teu Filho Amado, Jesus Cristo recebe, Senhor, a nossa oferta recebe o nosso dízimo, Pai em nome de Jesus eu te peço e te agradeço amém, Jesus amém, glória a Deus ah, o que o exame está bonitinho hoje, não é? glória a Deus vamos louvar o Senhor tem mais alguma coisa aí? glória a Deus vamos louvar o Senhor o Senhor habita entre os louvores aleluia aleluia glória a Deus o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor me secou me quis me afogar mas então eu clamei com o Filho de Davi Ele me escutou por isso estou aqui o vento Ele acalmou no meio quando Ele ordenou o mar obedeceu não temo mais o mar por cima está na fé no meu mar no meu mar que está Jesus de Nazaré se o medo me cercar ou se o vento soltar Seu nome eu amarei Ele me guardará não temo mais o mar pois Filho está na fé no meu mar se o vento soltar de Nazaré se o medo me cercar ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá aleluia aleluia Deus intenção aleluia 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 a月 aleluia com o vento da dança Meu ar vem ao mar, o medo me cegou, e quis me afogar, mas então eu amei, ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O bem vem a calma, o medo me cegou, e quis me afogar, mas ele me ocorreu, o mar obedeceu. O bem vem ao mar, o medo me cegou, e quis me afogar, mas então eu amei, ao filho de Davi, ele me cegou, e quis me afogar, mas então eu amei. O bem vem ao mar, o medo me cegou, e quis me afogar, mas então eu amei. O bem vem ao mar, o medo me cegou, e quis me afogar, mas então eu amei. O bem vem ao mar, o medo me afogar, mas então eu amei. O que é o seu barquinho? O que representa o barquinho na sua vida? O que representa o barquinho na sua vida? É difícil, não é? Para mim representa a minha fé, aleluia. Aquilo que eu acredito em Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então o meu barquinho é a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vou passar o microfone para o nosso Senhor. Leve-se a Deus. Leve-se a Deus. Eu quero agradecer a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus por mais um dia de bênção. Um dia de vitória. Tive um dia bastante agitado também. Foi meio que a mamãeia. Mas graças a Deus voltamos a tempo que podemos estar no culto louvando a Deus. Abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo nos Coríntios. Segunda epístola no capítulo de número 6. Glória. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do verso 11. Eu vou estar comendo. A igreja acompanha com os olhos. E já vai guardando no coração que nós vamos ler até o final do capítulo 6, que é o verso de número 18. E em complemento o primeiro do capítulo 7 também, que está dentro do assunto que nós vamos meditar nesta noite, que é a instante exortação à santidade. Que diz assim, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitado nos nossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, entre parênteses, falam como afios. Dilatai-nos, dilatai-vos também, irmãos. Não esperais ao julgo desigual com os infiéis. Por que que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concorda há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Poderam sentar. Há um grande clamor nos dias atuais, por uma maior manifestação de Deus no nosso meio, entre os cristãos, um momento entre os chamados evangélicos, né? Ok? Eu e mais alguns aqui, são muito tempo que a gente era tratado como crente mesmo. Esse negócio de ser uma livro de gênero e de gospel é coisa recente, né? É coisa nova. Mas há um clamor nestes últimos tempos em impedirmos mais, buscarmos mais a presença de Deus sobre as nossas vidas, dada as ocorrências que nós temos observado ao nosso redor, a violência, o desrespeito, a corrupção, a impunidade, que tudo isso são prenúncios da volta de Cristo e embora alguns estão desapercebidos. As pestes que sobrevêm sobre a humanidade, também o é um prenúncio da volta de Cristo. Como que dizendo a nós, cristãos, crentes, acordem, acordem depressa. Eis que o Senhor está às portas. E quando orava, ainda aqui dirigindo, voltando para uma leia de São Paulo, eu vim orando, Senhor, fala conosco nesta noite. Abra os nossos olhos, os olhos da sua igreja, para que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco e buscarmos mais a sua presença. E enquanto vinha, ao chegar em casa, eu abri a Bíblia e quando eu comecei a estudar, me veio esse assunto. Um assunto que o apóstolo Paulo, ele exultou a igreja de Coríntios, isso lá, pelos ídolos dos anos 60 a 70, da cristã, mas que é tão atual nos nossos dias. porque ele se viu na necessidade de falar aos Coríntios, lembrar a eles, da sua dedicação ao ensino, ao ponto de nesse versículo de número 11 e 12, e no 13 ele vai confirmar dizendo que ele estava falando como a filhos, para que eles dilatassem os seus corações, como o seu próprio coração se dilatava ao se dirigir à igreja de Coríntios, trazendo palavras de ensino, de alerta para a igreja. Por isso ele diz, ó Coríntios, a nossa boca e aqui, eu me sinto incluso, ainda que indigno de me comparar a tão grande homem e instrumento nas mãos de Deus, mas me sinto incluso como estava quando ele diz, porque abrimos a nossa boca, a nossa boca está aberta para transmitir a vós outros, nada mais nada menos do que a Palavra de Deus. E pergunto se alguém tem, alguma coisa que dizer, se algum dia que eu falei alguma coisa de mim mesmo, nos cultos do ensino, ou se eu tenho falado da Palavra de Deus? E por que que a gente procura botar a vida no altar, na oração, na consagração, buscando de Deus a direção para trazer uma Palavra, que ainda que seja exortativa, mas também que ela seja consoladora, porque a verdadeira profecia é esta, é aquela que exorta, mas que também consola. porque aí a edificação do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo então diz, a nossa boca está pronta, ou está dedicada, ou está aberta para transmitir a Palavra de Deus. Palavra que quando lemos, quando estudamos, em primeiro lugar fala com a gente. porque tal qual a mesma se refere, porque a Palavra de Deus, é como uma espada de dois mundos. cuja Palavra ela corta primeiro aqui. Porque para transmitir a Palavra, eu preciso comer dessa Palavra antes. é como um soldado, que no calor da batalha, soldados antigos, se referindo, como o próprio apóstolo Paulo gostava de usar, como exemplo, as legiões romanas, que para desferir o golpe para lá, primeiro você puxa a espada para cá. espada essa de dois mundos, ela tem o poder de penetrar, lá na divisão da alma e do Espírito, das juntas e medulas, para fazer aquilo, que lhe aplode fazer, para a glória daquele, que é digno de toda a honra, de toda a honra e de toda a honra. Glória a Deus. E isso quando a gente está, buscando essa Palavra, o coração dilata. Para quem sabe, é um verbo dilatar, entende o que é isso, não é? É algo que, infla, e infla, de temor e de tremor, infla de cuidado para transmitir, infla também de preocupações, se vai atingir-se o objetivo, mas eu vi com aquela Palavra, que diz, que a Palavra de Deus, jamais, ela volta vazia, sem cumprir o designio, para o qual ela for enviado. ela só não vai cumprir o seu designio, se eu, ouvinte da Palavra de Deus, me colocar só na posição de ouvinte, e não de praticante. Mas se ao ouvir a Palavra de Deus, eu colocá-la em prática da minha vida, ela não voltará vazia, ela produzirá, os efeitos necessários, na minha, na tua, na nossa vida, ainda que nos custe um preço a pagar, mas ela vai se cumprir com a nossa vida. E no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai fazer um lamento, porque ele vai dizer, vocês não estão estreitados em nós, ministrantes da Palavra de Deus, porque eles não estão estreitados, não estão juntos, não estão unidos, não andamos no mesmo propósito, não buscamos a mesma direção, não objetivamos para a nossa vida, o mesmo propósito que a Palavra exige de cada um de nós. porque na oração de Jesus, ele foi bastante claro e objetivo na sua oração, quando ele clamava ao Pai e dizia, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, Pai, eu te peço que eles sejam um, assim como nós somos um. Glória a Deus, Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não que não devamos ter as nossas personalidades próprias, mas como a gente tem ouvido durante todo o mês de janeiro, a cada noite aqui, sobre o tema de 2020, seguido as pisadas de Cristo, devemos ter o mesmo propósito, eu posso pensar diferente, mas eu abro mão do meu pensamento, para continuar a seguir as pisadas de Cristo. Eu abro mão do meu ego, eu abro mão do meu modo de vida, para não incomodar a vida do meu irmão, do meu próximo, para que juntos, nós lutemos na mesma que é assim. Mas o apóstolo Paulo, ele faz esse lamento, vocês não estão estreitados em nós, mas estão estreitados nos vossos próprios afetos. não é porque eu gosto do pastor que passou, porque eu gosto daquele outro, porque eu gosto daquela outra igreja, porque eu gosto daquilo lá, mas em todos os lugares que nós formos, amado. Essa é a regra para todos. Essa é a regra para todos. Se alguém não usar essa palavra, como base para todo o seu viver, é melhor sair fora desse lugar. E ele vai dizer no verso de número 13, e ora, em recompensa disso, ou seja, em recompensa daquilo que vocês recebem, da palavra de Deus, eu quero falar a vocês como filhos, diz o apóstolo Paulo, da igreja de Corinto, dilata o vosso coração também. Porque o coração dilatado, ele se torna sensível. Nesses dias de campanha no Rio de Janeiro, nós vimos algumas pessoas que trouxeram as palavras e reflexões, e que muitas delas, ou algumas dessas pessoas, declararam a sua fragilidade, mas com o coração dilatado, falaram a palavra de Deus. Com o coração dilatado. Por isso, o apóstolo dizia aos crentes da igreja de Corinto, dilatem os vossos corações para ouvir, e para ser também um praticante da palavra de Deus. Não nos prendendo a um julgo desigual com infiéis. E lamentavelmente, quando falam de infiéis, a gente pensa que há alguém de lá de fora. Não! Não! Os infiéis estão no meio, junto com a gente. Infelizmente, nós não temos como identificar totalmente e expurgar. Mesmo por quê? Lembra da parábola do joio e do trigo? Jesus contou essa palavra e disse que um certo agricultor mandou seus empregados semearem o trigo. À noite, um adversário dele mandou os seus semearem no meio o joio. é parecidíssimo é parecidíssimo com o trigo. Quando brotou, é claro que por experiência do campo, os labradores daquele primeiro senhor, quando viu a planta, falou, meu senhor, tem flor aí no meio. podemos arrancar? Mas, apesar da experiência que se tem, pode ser como é que vivemos. e então, aquele senhor vai dizer, não, deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Porque quando foi a época da ceifa, aí nós temos certeza de quem é e quem não é. Trigo. Sabe por quê, irmãos? O trigo. Quem já viu alguma coisa de trigo? Algumas pessoas aqui já viu. É parecido com o arroz, né? É parecido com o arroz. Aí ele dá aquele chumaço de folhagem e naquelas, no meio daquelas folhagens saem aqueles galhos onde vêm os cachos, né? que nem o arroz. Aquela segmentinho dentro das vagenzinhas, né? O joio é idêntico. Só que quando o camarada passa a mão naquele chumaço no cacho de frutos, ele aperta tudo na mão porque não tem grão dentro. Não tem fruto. Então, nessa hora, o que estava murcho mas não tinha fruto joga de lado e depois taca fogo. É por isso que Jesus disse que naquele dia conforme ensina em João capítulo 15 sobre os frutos, ele vai dizer pelos frutos se conhece a árvore. pelos frutos que nós apresentarmos naquele dia seremos reconhecidos como verdadeiros servos de Deus que procurou viver a palavra dar-se na palavra obedecer a palavra viver a palavra pregar a palavra pregar a palavra e ele disse então quando foi na colheita disse aquele senhor nós aí sim nós separamos aquilo que não tem fruto e a gente taca fogo e o que tem fruto nós guardamos de um segredo não vos prendais a júbides igual com o fiel porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e aqui cabe mais uma lição importante que eu aprendo porque a verdadeira justiça o que Jesus ensinou é o seguinte fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você trate os outros da maneira que você gostaria de ser adorado porque que comunhão tem a luz com as trevas nenhuma quem chegou primeiro aqui na igreja agora à noite estava tudo escuro mas a hora que ele acendeu o primeiro jogo de lâmpadas aqui ó as trevas ó por isso Jesus disse que nós somos luz no mundo nós somos no mundo no mundo ou que concórdia ou que concordância há entre Cristo e Belial nenhuma nenhuma ou que parte tem o fiel com o infiel nenhuma e embora nós percebemos agora há pouco que nós temos aí alguma dificuldade para identificar alguns infieles mas tem alguns que são tão descuidados que dá brecha para que muita gente compre um barco pega emprestado e não devolve né falta no serviço e diz que estava doente estava nada ou inventa um problema eu trabalhei muito tempo eu trabalhei muito tempo em departamento pessoal de empresas de grandes empresas responsável por gerência administrativa e uma certa vez eu estou no escritório de uma dessas grandes empresas em São Paulo e alguém lá que me faltava, faltava, faltava um dia que faltou aí estava conversando com o auxiliar do departamento na mesa à minha frente e o auxiliar então perguntou você tem justificativa da volta de ontem? aí ele falou assim não é que morreu a minha avó aí então vai pau porque aqui você já ele justificou que já morreu a avó da parte do pai e a da mãe e essa daí agora é de pau a notiva a notiva a notiva a notiva só se for a notiva do inferno a notiva do inferno porque disse que o mentiroso tem parte com o diabo melhor dizer que tem parte ou que é filho que é filho que parte que tem o fiel e o fiel que é filho que parte que tem o fiel e o fiel a grande verdade ou que consenso há no tempo de Deus com ídolos nós somos templos de Deus irmãos somos templos de Deus o Deus Espírito passou a habitar neste templo de barro imerecedor não merecemos mas pela graça revelado em Jesus Cristo o nosso Salvador e os coitados esse privilégio que vaso de barro tem um bem tão precioso o Deus Espírito Santo habitando em nós portanto não deve haver consenso nenhum com ídolos e quando nós falamos aqui de ídolos alguém já imagina os ídolos próprios do catolicismo dos santos aquelas coisas aqui não tem muita coisa que nós transformamos ídolos da nossa vida os bens materiais a casa, o belo carro a casa de campo o padrão o padrão de vida quando muitas vezes quando Deus nos dá algo como padrão de vida é melhor é para que a gente trabalhe para a glória e para a glória para que o nome dele seja exaltado eu já disse aqui uma vez ou outras mais de exemplos de grandes homens cujos nomes se tornaram uma marca mundialmente porque lá no começo da sua carreira foram fiéis para Deus o Henry Ford foi o fundador das fábricas de veículos da marca Ford que era um crente americano que a medida que Deus foi fazendo ele prosperar ele identificava pessoas como chamada missionária e ele colocava na folha de pagamento da Ford e mandava para a África mandava para os países mais carentes de ouvir a verdade do evangelho sustentado por ele com direito a velha com direito a convênio médico com direito a tudo para que tizessem a obra de Deus e o evangelho se expandir do que ele já foi-se embora há muito tempo mas a Ford não está igual é a honra da humana é a honra da humana isso sem falar não é o Samuel Colgate que foi o precursor dos produtos da marca Colgate que conta-se em livros que ele era um dizimista fiel da casa de Deus para a obra de Deus diz que um dia que ele sentado a sua mesa de presidente das indústrias dele e ele verificando os lucros daquela coisa toda e ele falou meu Deus o Senhor tem me abençoado tanto que eu tenho se notado 10% e para falar a verdade Senhor 10% a mim está bom eu não estamos noventa para o Senhor Glória também outro homem que expandiu o evangelho no mundo que consenso que tem o templo de Deus com ídolos porque nós somos o apóstolo Paulo diz na igreja de Corinto vocês são o templo do Deus vivente nós não temos um Deus morto não é um Deus vivo Glória e que eu quero aqui até desmanchar uma teologia que muitas vezes a gente até por inocência ou desconhecimento de vez em quando eu te falo essas besteiras também que os sonhos de Deus serão realizados na nossa vida não sonhos Deus não sonha não Deus projeta Glória porque a Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja né ele não dorme e nem tosqueneja sabe o que é tosquenejar é aquelas coxiladinhas assim que a cabeça toma por um lado e você já volta né ele nem tosqueneja quanto mais sonhar ele não sonha ele planejou pra mim pra você uma vida de vitória ele planejou pra nós uma vida de vitória e porque que a gente fica se envolvendo com coisas que não devem porque que a gente vive atrapalhando o projeto de Deus na nossa vida pois foi ele que prometeu ele não disse assim entre eles eu habitarei ele disse neles eu habitarei diga comigo Deus Deus habita em mim porque neles habitarei neles habitarei e entre eles andarei porque quando eu e você nos portamos no templo de Deus fazendo o querer de Deus vivendo a vida cristã que Deus preparou pra nós vivermos de vitória em vitória e presta atenção de vitória em vitória vai dizer você ganha uma começa a outra ganha outra começa a outra e assim vai até o dia glorioso da vida de Jesus e quando nós fazemos isso vivemos esse viver cristão esse andar cristão seguindo as pesadas de Cristo o Senhor vai passear no nosso meio como é que ele vai passear pastor? a presença do Espírito que está aqui ela vai se apresentar em você em você em você em você entre nós e é um momento de gozo um momento de alegria e os problemas serão ultrapassados as adversidades serão vencidas os obstáculos serão transpostos porque o Espírito de Deus mora a vida e a vida aleluia aleluia porque ele nos veste a promessa eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo aleluia se formos fiéis ao Senhor amados ele vai entrar em todas as nossas pelejas mas se houver em nós infidelidade na primeira dificuldade que nós entrarmos ele vai dizer você procurou isso se vira mas ele promete eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo aí no 17 ele dá um conselho básico 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 pelo que saí do meio deles e apartai-vos diz o Senhor e não toqueis nada imundo e eu os recebi o Senhor nos purificou nos perdoou quanto da salvação no dia em que cada um de nós levantamos a nossa mão nos decidindo a sermos crentes em Cristo Jesus nesse dia ele perdoou todos os nossos pecados ele nos limpou de todo o pecado e diz a Bíblia ele lançou o mais profundo mar para nunca mais se lembrar deles talvez mas muitas vezes nós pela nossa infidelidade a gente dá um jeitinho de mercuriar de cabeça e até lá no fundo e abrir aquele saquinho que ele enfiou todos os nossos pecados e a gente lembrar de algum lado uma cervejinha um vinhozinho um cigarro de novo um mau costume que se tinha um palavreado um palavreado um palavreado torpe, sujo palavrão gritaria obscenidades como se aquilo fosse um animalzinho de estimação e a gente traz de novo para dentro desta casa que é morada no Espírito Santo diz a lenda física que não cabem dois elementos dentro de um mesmo espaço teve que sair toda aquela surreira de dentro de nós para o Espírito Santo entrou se nós quisermos colocar as surreiras de volta no lugar do Espírito Santo nos deixa por isso que Davi quando o reconheceu através da palavra de exortação do profeta Natan a grande besteira que ele tinha feito na sua vida, o grande pecado mas quando ele recebeu a palavra de exortação que ele se confrontou com o seu erro reconheceu e se arrependeu ele disse Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo e me devolve a alegria da salvação que Deus nos ajude irmãos porque o processo de salvação ele é único é no sacrifício de Jesus quando cremos, aceitamos ele perdoa os nossos pecados o processo da salvação mas o da santificação ele é todo dia é toda hora é a cada momento e se bobear a cada segundo da nossa vida o adversário está procurando uma brechinha uma brecha que Deus nos ajude e nós temos mais uma promessa para deixar no versículo de número 18 ele está dizendo eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz diz o Senhor todo poderoso e encerramos de pé vamos lá de pé ora amados pois que temos tais promessas purifiquemos de toda imundícia da carne e do Espírito aperfeiçoando a santificação no temor de Deus faça o Senhor que nos oramos Senhor Deus Pai e Salvador Jesus do Cristo graças te damos Senhor Jesus Cristo por esta palavra Senhor queremos também o Pai amado rogar a Ti para que o Senhor venha o Pai amado a cada dia Senhor nos ajudar Senhor a ser o Pai amado Pai querido a cada dia Senhor mais parecido contigo Deus ajuda o Pai amado o Pai querido a matar Senhor algum ídolo o Pai amado se porventura ainda está escondido em nosso coração ajuda o Pai amado o Pai querido a buscar sim a santificação em Ti Papai venha Senhor amado o Pai querido a arrancar Senhor do nosso meio do daquilo Pai amado o Pai querido que afasta a nossa comia contigo tira o Pai amado o Pai querido com o Teu braço forte pela nariz e choca Pai amado no mar do esquecimento Deus ajuda Pai amado Deus liga as Tuas filhas Pai a cada dia a Senhora gozar Pai amado Pai amado da Tua presença Deus acostumar o Pai amado o Pai querido a sentir Pai a Tua graça a não ser que o fez Deus arranca Pai amado tudo aquilo Pai se porventura estiver escuro estiver Pai escondido o que queira Pai amado aparecer para manchar Papai a nossa santificação em Ti tira Pai e joga Pai amado por terra porque Pai amado somos filhos e filhas de Ti e o Senhor Pai amado é o nosso dono o Senhor Pai amado cuida de nós assim Pai nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Seu Filho amado e Salvador Jesus o Cristo Amém 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 Muito bem De pé Espírito Amém 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 está terminado? eu tudo a Deus consagro em Cristo me guardar ó gréceo fogo santo do céu vento será o que diremos hoje dessas coisas? se Deus é por nós? tudo o vosso e a vitória é nossa que a graça é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, nosso Pai Celestial que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre todos dizem Amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto